Faz a distribuição, Charuto, linda jogada do Charuto, bateu, que golaço! Gol do Sorocaba! Um golaço do Charuto! Se já começamos assim, imagina como isso vai terminar, hein? Que jogada foi essa? Uma meia-lua na marcação, deixou o Leco pra trás, finalização cruzada, Charuto! Um Sorocaba, zero Joinville, chute de longe, soltou, olha o gol! Gol do Sorocaba! Leozinho aproveita o rebote! Sorocaba veio com o modo rolo, compressor ativado, hein? Já faz dois a zero com menos de cinco minutos! Vacilou agora o Willian, não conseguiu a defesa em dois tempos, Leozinho amplia! Zero Joinville, dois Sorocaba! Movimentação do Rodrigo no placar das faltas, duas do Joinville e três do Sorocaba. Leandro Lino bota na frente, jogadaça! Rolou, Charuto! Gol! Do Sorocaba! Charuto de novo! Uma jogadaça do Leandro Lino, olha o abraço dos dois! Passou pela marcação, rolou! Charuto domina! Solta a bomba! Bola no fundo do gol! Dose dupla de Charuto! É o terceiro do Sorocaba! Zero Joinville! Toma a distância aí pra cobrança da falta, o Danilo Baron. Partiu o Danilo! Perna canhota! Gol! Do Sorocaba! Danilo Baron virou goleada! Que finalização foi essa? Arrumou um espaço entre o goleiro e a barreira! Danilo Baron! Quatro Sorocaba! Zero Joinville! Leandro Lino, escapando do Xuxa! Grande jogada, bateu pro gol! 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 É o quinto do Sorocaba! Leandro Lino, batida cruzada! Uma bomba não deu pro William! Ele bota na frente e ignora a marcação! Vai o Rodrigo pra cobrança da falta! Jogada ensaiada, olha o gol! 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 Pete do Sorocaba! 6x0, um atropelo pra você curtir de novo! Foi uma jogada ensaiada com uma dose de sorte. Acho que o Leandro Lino tentou finalizar e saiu um passe ali, Marcelo Rodrigues! Passe do Genaro, se movimentou o Xuxa, Tiaguinho é quem recebe, devolve pro Genaro, Danilo Baron no bote! Vai sair mais um! Gol! Do Sorocaba! Kevin! Numa finalização milimetricamente calculada! E de primeira, perna canhota, ela entra rente, a trave dá até um toquezinho ali na trave! E vai pro fundo do gol! 7x0, Sorocaba!